Agora a gente fala que o Brasil exportou 3,7 milhões de sacas em novembro e avança 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. A receita cambial também registrou um aumento de 39,9% no mesmo intervalo comparativo, saindo de 632,5 milhões de dólares para os atuais 885,2 milhões de dólares. Um recorde histórico para o mês de novembro em relação aos embarques do café. Para trazer mais detalhes sobre esses números, eu converso agora com o diretor-geral do CKF, o Marcos Matos. Oi Marcos, bom dia, prazer em revê-lo aqui em nosso programa. Sempre muito bom a gente destrinchar aí os números, tanto em volume quanto em receita e já de alguma maneira trazer esse balanço do ano de 2022 e perspectivas para 2023. Nos conte então os motivos, os fundamentos que levaram essa boa, esse acréscimo, essa representação em volume em receita para o mês de novembro, né? Algo um pouco diferente do que conversávamos no início do ano, da fase ali mais bastante complicada de logística e outros pontos relevantes. O que aconteceu em novembro, hein? Bom dia. Olá Renata, uma satisfação enorme estar com todos vocês novamente. E realmente os números foram expressivos. Nós temos recorde das receitas para o mês de novembro, a nossa série histórica, mas também de janeiro a novembro com 8,5 bilhões de dólares, né? Com preço médio de 236 dólares por saca nesse período ali dos 11 meses do ano, comparado com 149 dólares da safra passada. E o Brasil é o recordista de transferência preço FOB e exportação ao produtor, no Arábico 85%. Esses números foram puxados principalmente pelo Arábica Verde, nós tivemos a safra 22, que embora também uma safra baixa, safra 21 muito baixa, safra 22 baixa, mas nós tivemos embarques expressivos. O Brasil tem que aprimorar suas estatísticas, né Renata? Isso a gente sempre fala, que dos parâmetros produção, consumo, exportação, exportação é aquele que é o dado fidedigno, com total acurácia por conta dos documentos de embarque, o certificado de origem OIC, e os esforços foram muitos. As empresas associadas, nossas cooperativas, o produtor rural, a organização do setor, das cadeias produtivas, tudo isso mostra que o Brasil é o principal parceiro do agronegócio café global. Apesar do cenário geopolítico desafiador, problema logístico que em algum momento aperta, outros momentos isso melhora um pouco, mas a gente ainda está no contexto de apertos. Desde o início do ano, que a gente vem falando bastante sobre essa questão, essa entrave, o que melhorou e ainda o que tem de desafio em relação a essa logística, Marcos? Para a logística, o problema é estrutural. Nós ainda estamos em épocas de guerra do mundo, né, na verdade, uma questão muito complexa. Nós temos a China flexibilizando medidas pós-Covid, mas nós também temos uma recessão em algumas partes do mundo, nós temos uma desaceleração da economia chinesa, excessos de contêineres numa região do mundo, falta em outros, e o Brasil é um pouco deslocado das principais linhas de navegação. Esse cenário, embora seja estrutural, alguns momentos apertam, outros momentos melhoram. Mas a melhoria estrutural nós aguardamos ao longo de 23. Inclusive, os armadores fizeram investimentos de novos navios, por isso que a agenda de infraestrutura, tanto dos modais de transporte, como também a infraestrutura portuária, é tão importante para o Brasil, porque todos os novos navios são muito grandes. Inclusive, não conseguiriam entrar em Santos, que representa 80% dos nossos embarques. Exato. Algum país tem chamado mais a atenção de vocês, fora os grandes parceiros comerciais já conhecidos? Algum tem demandado mais do nosso café? Vocês têm visto esse direcionamento, essa dinâmica interessante, Marcos? Bom, olha, os números de países são muito interessantes porque nós tivemos taxas de crescimento expressivas. Nos 10 principais destinos, só Japão, na quinta posição, mostrou uma retração de 24%. Nós tivemos, por exemplo, países baixos, na nona posição, crescendo 82%. É um número muito expressivo. Nós temos Colômbia, na sexta posição, crescendo 52%. Já importou, de janeiro a novembro, 1,6 milhão de sacas. Olha, e Colômbia, que é o grande concorrente do Brasil no mercado global de café arábica. Veja a estratégia que se tem. E é uma via de mão dupla. Nós conseguimos exportar as diferentes qualidades para a Colômbia e eles, com dificuldades também da produção e consumo interno crescentes, utilizam-se dessas qualidades da sustentabilidade dos cafés brasileiros. Nós temos números expressivos para Itália e Espanha. Itália, na terceira posição, crescendo 19%. E Espanha, na sétima posição, crescendo 20%. E esses dois países, nós trabalhamos tanto promoção da imagem, comunicação, ações locais em diferentes regiões, mostrando as qualidades e a sustentabilidade do café brasileiro. Eu lembro, nós mostramos aqui por diversas vezes essas ações internacionais de promoção de imagem, o quão elas são relevantes em momentos que são importantes para a gente continuar fomentando todos esses embarques. E mais do que isso, a qualidade, que diz por si só, do nosso café. Haja vista o que o Marcos comentou há pouco sobre o café colombiano e a grande exportação que a gente tem para lá, porque eles, de fato, pegam o nosso café de qualidade também arábico, o nosso blend, para realmente formar ali um blend e eles exportarem também o nosso café aí de alguma maneira. E fazendo já, de certa forma, Marcos, um balanço de 2022, como é que você definiria esse ano dos embarques aí do café? Qual seria a grande reflexão? Olha, a reflexão é que o Brasil precisa se unir cada vez mais e trabalhar em prol da comunicação e da promoção da imagem. Apesar de todos os desafios que nós tivemos, nós conseguimos resultados expressivos. Mas 2022 traz lições, principalmente quando a gente olha 2023. E, Renata, se você me permitir pular já para 2023, nós temos as novas regulações da União Europeia a ser concluído, o texto final. União Europeia, que representa 50% de todos os nossos embarques, 17,9 milhões de sacos que cresceram de janeiro a novembro, 7,9%. Nós teremos o texto final e, em 18 meses, há 24 meses, a implementação da rastreadibilidade total contra a importação de commodities ligada ao desmatamento. Não é o caso do café, que não é ligado ao desmatamento, mas nós estamos no contexto de um país continental que tem, sim, regiões com mais desafios. E o Brasil, consequentemente, pode ter prejuízos e nós temos que trabalhar com a imagem e a comunicação. Do ponto de vista da infraestrutura, novamente, a agenda tem que estar em primeira linha da competitividade do Brasil com a infraestrutura. E nós já vimos que está pensando na infraestrutura há 10 anos atrás, por função dessas movimentações do mundo. E continuar as ações de promoção da imagem, porque 2022 mostrou que esse é o caminho. Nós temos diversos jornalistas que nos ligam, nós temos mudanças de rumos de matérias do exterior e nós temos que trazer mais as pessoas para cá para conhecer a realidade do Brasil. São 34 regiões produtoras, índice de desenvolvimento humano mais alto, onde o café é produzido, preservação ambiental melhor, onde o agro é forte. E é esse tipo de conhecimento que os legisladores, os tomadores de decisão têm que ter em mente quando se faz a implementação de leis que impactam o comércio internacional de uma forma significativa. Exatamente, o que você falou, de trazer um pouco também dessas missões que vêm de fora e até quem trabalha mais com comunicação, com imprensa, mídia internacional, para conhecer, de fato, as lavouras, as produções de café do Brasil. E realmente não tem como não ficar encantado. Eu, particularmente, já estive em várias que são referência no Brasil e no mundo, no interior de São Paulo, no interior de Minas. E aí, realmente, a gente fica encantado com a realidade do que vocês, de fato, fazem, do que o produtor de café desenvolve e potencializa por lá. Então, acredito que é uma maneira, sim, bastante interessante, como você colocou no radar, a questão estrutural, que é algo que a gente tem que lidar dia após dia e realmente envolver outras questões internacionais também. E sempre, claro, permitir a nossa promoção do café brasileiro, levando a nossa qualidade lá para fora, já que a gente lidera esse ranking de exportação. Para 2023, então, são os grandes pontos que você colocou aqui para a gente. Qual seria, digamos assim, a grande palavra, a grande expressão, então, para o ano do café em 2023? Marcos. Bom, Renata, a grande expressão é promoção da imagem. E aqui, aproveito para mencionar nosso evento internacional, Coffee Dinner e Summit, dias 25 e 26 de maio do ano que vem, em que nós vamos trazer muitos colegas, parceiros comerciais, legisladores, tomadores de decisão e jornalistas de fora para conhecer a realidade do Brasil. Você está sempre convidada, vai ser uma satisfação enorme discutir em painéis técnicos. E vamos falar de carbono. Nós avançamos tanto em 2022 e temos a avançar ainda mais, abraçando de vez o mercado de carbono com números tão positivos, expressivos que nós temos com uma agricultura de fato regenerativa, e com boas práticas. Então, em 2023, teremos temas muito relevantes no nosso evento internacional e vamos ter a oportunidade de debater ponto a ponto. Exatamente. Muitíssimo obrigada, já colocando aí a agenda do próximo ano e as várias ações que serão tomadas pelo C. Café, que faz um trabalho brilhante. Parabéns pelo trabalho técnico de imagem e de exportação de vocês. E até uma próxima oportunidade. Ótimo dia, Marcos. Muito obrigado e é uma satisfação estar com você, Renata, e com todos os telespectadores. Obrigada. A gente que agradece. a gente que agradece.